O chá verde possui diversas propriedades benéficas descritas na literatura científica, principalmente por sua capacidade anti-inflamatória e antioxidante, trazendo benefícios para patologias como câncer, como diabetes, como asma, tem condição de redução de colesterol, de diminuição de fatores correlacionados à depressão, além disso gera uma neuroestimulação, gerando mais disposição e o seu principal composto é a epigalo-galato-catequina-galato, que faz parte do grupo das catequinas, sendo que o seu consumo é indicado de ser feito de forma regular, 1 grama diluídos em 150 ml de água em infusão de 1 a 3 minutos, de 1 a 6 vezes por dia, são as recomendações. Em relação ao horário, pode ser tanto próximo quanto distante de refeições, ou seja, em qualquer momento do dia, porém, após as 17 horas, temos que ter mais cuidado, por decorrência que o chá verde contém cafeína na sua composição, podendo gerar uma estimulação exacerbada se você ingerir uma quantidade alta. Cada pessoa é responsiva de forma diferente às mesmas quantidades ingeridas, por isso que é importante avaliar cada caso para saber a melhor forma de administração.